Em Araraquara, a polícia rodoviária prendeu um homem por receptação de peças roubadas. Uma viatura do Thor fazia um patrulhamento pelo quilômetro 273 da rodovia Washington Lewis, quando se deparou com um caminhão baú com a placa traseira encoberta. Durante a abordagem, foi constatado que o caminhão estava lotado de peças de carros e não havia nenhum tipo de identificação ou nota fiscal. O condutor assumiu que transportaria a mercadoria até Goiânia, em Goiás. Diante do flagrante, ele foi preso por receptação e encaminhado para a cadeia de Santa Ernestina. As peças e o veículo foram apreendidos.